Um, dois, três, um, dois, três Dentos lançados, nossos dentos enredados Sonhos se desfazem em cravos, mal pregados Regais, tempestade, riso, campanilha A amizade, bondade, acalma, tristeza, sentida Seus feitos, guerreiros, revibrantes corações Amigos, companheiros, se renovam emoções Entre danças e danças se renovam esperanças A nações que se formam A cada ponto do caminho, contidas enredadas Quem está sozinho em batalhas malvadas E a grande coração, os corpos, nossa inspiração A cada ponto do caminho, contidas enredadas Quem está sozinho em batalhas malvadas Irmãos dançarinos plenos Alívio pra vencer nova jornada Superar a cada estante Um desafio natural Cada sonho assim dançante Se renova por um final Cada sonho assim cansante Se renova por um final A cada tombo do caminho, contidas enredadas A cada tombo no caminho, contidas enredadas Ninguém está sozinho em batalhas malvadas Ninguém está sozinho em batalhas malvadas Irmãos dançarinos plenos Cadê-nos? Alívio pra vencer nova jornada Não passa o nada